Fez a finta, tem a chance do arremate, toque pelo meio! Gol do Corinthians Murilo! Olha o cruzamento, subiu de cabeça o Murilo e faz um bélago, gol! Torizado a camisa 17 do Corinthians, pé direito na bola, bateu para o gol e fez! Gol do Corinthians! Bola sobra para Pedrinho, abriu pela esquerda para Caíque, rasteirinho vai chegar, Murilo para o fundo da rede! Ataque do Corinthians com o Biro, tentativa da jogada, tentou, e o gol, o corintiano na batida! Olha o Murilo, o Corinthians já escapa! Abertura na direita! Gol! Ataque da equipe do Corinthians agora com o Murilo! Com a CBF TV, direto do Alfredo Schurig! Trabalha a jogada do Corinthians, vai pintar o quinto gol! Fez a inversão da jogada lá na esquerda, já fechou mais uma vez o Maílson, fez a jogada e o gol do Corinthians! Desce para o Bataque, conseguiu bem escapar da marcação, Murilo desceu, vem o cruzamento para o meio! Olha o Rian, chegou chapada na bola, na trave, no rebote, Rian! Olha o capitão aí! Murilo chegando pelo time do Corinthians, com a bola dominada, puxou, abriu para o Arturo, bateu, cruzado, sobrou para o Felipe! Acabou sofrendo a falta, o Arturo deu a vantagem corintiana, veio o varanda na entrada da área, pode ser agora lá, veio o Corinthians para cima, penalti! Tira dali de qualquer maneira o time do São Paulo, vai sobrando com o Murilo, a bola desviada no bate-rebate, vai sobrando para o time do Corinthians, olha o gol! Vai pintar, pintou! Vai ter contra-ataque agora da equipe do Corinthians, vai puxando a bola ali o Murilo, Murilo passa por um, dois, lançou a bola para o Felipe Augusto, ele de frente para o gol, tribulo, o goleiro bateu! Rodrigo Daniel, lança a bola agora para o Murilo, se alcançar, e perigo alcançou, colocou dentro do Corinthians! Já viu a passagem do Murilo, dito e feito, domina de perna direita, colocou no Rian, a batida para fora! Kevin, Kevin, para o Murilo! E olha a tentativa de chute! Domingo! É mesmo? Olha o time do Corinthians, meteu a bola! Esporte, a parceria que deu certo! Levando o futebol na palma da sua mão, olha o Pedrinho, tabelou com o Murilo, Murilo vai puxar, vai bater, passou pelo primeiro! Perna direita, volta para a Biro, para a batida, deixou para o Murilo, de perna direita, vai fazer, bateu o rasteirinho, mergulha com a... No lançamento do Corinthians, ele precisa prestar um pouquinho mais de atenção na hora de partir! Vem, Murilo, tentou o toque na frente! Teri, mais à frente, girou, bonito, passou no primeiro na velocidade, vai Murilo, passou no segundo, pediu a falta, não houve nada! Dos dois lados, mais nenhuma parada... E olha o time do Corinthians trabalhando com o Murilo, Murilo vai puxar para o meio, vai fazer o toque, passou para Bruno, Bruno tentou o chute por cima do gol! Três corintianos, perdeu a bola, arbitragem, dá a jogada legal, vem o Corinthians mais uma vez pelo lado... Tentou sair, mas o argentino estava ligado no lance, a bola com o Murilo, Murilo tenta sair de um, sofre a pecoência! Vem o Corinthians mais uma vez agora com o Murilo, passei velocidade para pedir o Léo Maná, pediu o Léo Maná, recebeu, cruzou meia altura, Pedro Mergulha... E aí, Kaique, esse é Murilo, toque de calcanhar! Olha, correu uma barbaridade! E aí vem trabalhando, curtinha a jogada, com o Murilo que entrou... Puxa a bola para o meio, vira o jogo na esquerda para o Murilo Puliero... A sequência do lance, o André cometeu a falta... Com isso desce, Rian, arma bem o jogo, boa bola, conseguiu o controle do jogo... O carinho da sua audiência, olha o Corinthians, olha o Murilo... Agora tá falta jogadores na esquerda, por isso ele faz uma boa inversão... Melhor para a defensiva do time do Corinthians que vai sair jogando com o Murilo... Murilo em velocidade... Apareceu o Pet, para fazer a falta, falta feita, falta mais... O Corinthians fez uma grande jogada individual, uma jogada de perigo... E o Corinthians está indo de novo para cima, Merlin... Os jogadores, né... Você pega aí, vamos ver o Corinthians, vai dar alguma coisa? Vai sim, Alador... Olha o Corinthians, Pedrinho... Os jogadores da ponte um pouco distantes do lance... Mas vai mais o Corinthians... Aí o Binho... Vai puxar o Murilo... Tocou... Olha, chegou... Marcação em cima dele, chegou no primeiro momento do Lucas... Deixou curtinho, de um lado para o outro para o Murilo, o Murilo passa... Também... Eu vou vir ao Swedish refrão... Eu vou vir aoiao do回去 palco! Quando temos que voltar o Dr. Mo двin하고, E aí tem que voltar ao mesmo lugar... ...ahora do Cada vez aqui t화나요 ali no primeiro... O إن gelado não é repetir Por favor, não agir quase próximo da congestão! Queda só para mim ir ao DRU! Eng associates e spikes no final do espaço ... Legenda por Sônia Ruberti